É galera, é o seguinte, hoje estamos aqui na SPO Porque hoje é dia de novo Porque hoje é dia de novo Não, amigo! Bora! Só que ela já vai começar na loucura ou não vai começar de boa? Vamos começar! Eita! 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 Mas enfim, gente, hoje estamos com vários ingressos aqui na mão E partiu! Marcha! Fala aí, meus amigos! Eu sou o Pessoa Ruiz, se bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Enfim, gente, tudo o que vocês ouviram mesmo Hoje a gente vai brincar em todos os parques que estamos aqui E eu estou muito animada, tem muito brinquedo louco E eu estou realmente muito acessada Mas tenho certeza que a gente vai se divertir com o passarão Estou tão nervosa já, velho! Júlia! Ah, não vou nos brinquedos loucura não, eu tenho medo! Moura, eu quero tentar ir! Eu quero tentar ir! Mas enfim, vou tentar ir em todos os brinquedos! Eu vou tentar! Eu não vou porque eu tenho o trauma do Pessoa Ruiz Ah, é verdade! Você foi encosta naquele ali, assumindo esse elevador Primeiramente! Você vai porque eu tenho medo e eu não... Como assim? Você chamou ela de mãe? É nós duas! É nós duas! Olê, é nós duas! Ela chama nós duas mãe! Não, eu sou mais eu! É sim, é nós duas! Quem é a mais velha? Eu! A Letícia! Ela é minha mãe! Como? Ela tem que ser a mais nova! Mas enfim, gente, vamos ver aqui qual que a gente vai agora Porque é uma coisa muito difícil de saber! Meu Deus, eu tô até nervosa! Mas enfim, partiu! Aninha! Agora a gente vai nesse! Ó, a gente tá na próxima vez que já começou! Ó, você tem que se tirar X! Você tá first! Ana, tá ansiosa! A sua, Ana! Tá ansiosa! Tá ansiosa! Ó! Segura! Segura! A gente tá aqui pra segurar! Se não vai, cai pra fora! A gente tá aqui! Eu tô de boa! Eu tô de boa! Eu tô de boa também! Só que eu tô com um pouquinho de adrenalina! Só! Só de adrenalina! Vai com a senhora! Aninha, que é bem levinha! Ela já voou! Ela já voou! Vai! Ah, começou! Ficou! 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 Tá seco, tá seco! Vai! Meu Deus! Eu não aguentava mais segurar! Agora eu bati a minha puta com tudo Tá doendo a minha torta E ela acabou Eu subi na minha perna É galera, agora Eles foram Eles tão ferrados Só quero ver do que isso vai dar Juro, que doideiro Meu, começou Começou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, estão ferrados Nossa, tá rodando Olha eles aqui Estão lá em cima agora Meu Deus Meu, acabei de descobrir A tia falou que o Victor Ele desmaia quando parece um brinquedo Mentira A mãe dele falou Mãe dele, ele desmaia em cima Mãe dele, ele desmaia em cima Mãe dele, ele desmaia em cima Não sei, nós perdemos Ele estava no tempo Olha lá, olha lá Mas eu tô com muita dó dele Mas eu tô com muita dó dele Mas eu tô com muita dó dele Foi um Victor Mas eu tô com ele Mas eu tô com ele Mas eu tô com ele Fala, menina Será que eu? É? Ó, vai descer, vai descer, vai descer Ai, meu pai amado A cara do moleque Gente, olha a cara do Victor Gente, olha a cara do Victor Gente, olha a cara do Victor É bom? Depois a gente descobre que o Victor não pode ir desses brinquedos que ele faz Olha a cara dele, véi Olha a cara dele Gente A cara do Victor O que é que ele tá fazendo aqui? A gente tá mudando, a russa Victor, Victor, esmaiou, esmaiou, esmaiou A minha mãe falando que esse brinquedo se... Esmaióia? Porque a água do Noronha Da tela preta, né, da tela preta Meu Deus Tá bem, tá bem? Aguado, aguado Eita, amigos, começou, começou, começou Não, peraí, começou Ahhhhh Uau, deixa eu avoui, eu vou passar o baú isso aqui, que é, tá Só do baú Uau 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 Ok, patesinho Uau 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 Caralho! 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 Viginha, amigos! Tá passando mal? Nossa! Caralho! Vitor! 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 Gostou? Tá passando mal? Tá! Tá tonta! Você gostou do brinquedo, Aninha? Agora a gente veio jantar. O Vinílio está morto porque ele foi nos brinquedos. Muito louco! Aninha, tem um teu presente. Vai! Faz aí! Ela adora vocês! Vai! É legal! É legal! Adeus! Adeus! Você nunca provou? Nunca! Mentira! Nossa! É sério! Mano! Julio nunca provou cerveja essa na primeira vez! Você tá doido? Quer uma cervejinha? Não! Mas enfim, gente! Tentei gravar o máximo de tudo! Só que a compliqueza que eu fui não conseguia levar o celular! Mas enfim, gente! Vou deixar tudo por aqui! Eu gostei demais! Me diverti demais! Tô cansada! Tô cansada também! Meu Deus! Foi incrível! Foi incrível! Gostou, Vitinho? Muito! Mano, foi muito desenho! Eu queria vir aqui amanhã de novo! Vamos! Vamos! Vamos ver! Tia, gostou? Gostou! Gostou, Princese? Muito! 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 Gostou, tia? Adorei! Mas enfim, gente! É isso! Valeu! Falou! Não! Gosta, Batbel? Mas enfim, gente! Já vai deixando muito like! Se inscrevendo no canal se vocês não são inscritos ainda! Mas é isso! Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!